E aí rapaziada, tranquilo? Aqui que fala o seu Emerson do canal Emerson Easley Como vocês sabem o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo Ana Catarina Ela mesmo tá estourada aí em todo o Nordeste Mas antes de ouvir o vídeo eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevesse no meu canal Deixasse aquele velho like e me seguir lá no meu Instagram EmersonYoutuber Pois lá você fica sabendo antes de um vídeo ser postado E gente, se inscreve no meu canal aí e ativa as notificações Tem gente que tá assistindo os vídeos e não tá se inscrevendo Então aperta logo o dedo aí, se inscreve, deixa aquele like mesmo aí pra fortalecer É nóis, roda a vinheta e vamos logo ao vídeo Pois é gente, depois de vários holofotes aí um fala uma coisa, outro fala outra Uns falavam que Ana Catarina tava com o Iago danadinho, outros falavam que não tava Mas eles nunca vieram a público mesmo pra esclarecer se estavam namorando ou não Eles discutiam algumas festas juntos, alguns passeios Mas nenhum dos dois falavam, não eu tô namorando com ela e tal Mas agora eles assumiram o relacionamento Isso mesmo, eles vieram a público e assumiram o relacionamento Vamos dizer que é o casal do ano e é o casalzinho querido da Bahia Iago danadinho e Ana Catarina Quem não sabe aí, o Iago danadinho é cantor do pagode baiano Mas precisamente, filho do velho sacro E Ana Catarina aí, é a novinha aí que tá surgindo aí, que vem com tudo Com essa voz muito massa Pra vocês que seguem meu canal e sabem que eu postei um vídeo recentemente Sobre a história de Ana Catarina E pra você que não assistiu ainda, eu vou deixar aqui na descrição O link pra você assistir a história dela, velho Muito top a história dela Emocionante Uma história assim que ela sofreu bastante, velho E assim, depois ela conseguiu realizar todos os seus sonhos E assim, ajudar bastante a sua família Então, velho, eu resumo pra vocês Que vocês deveriam assistir a história de Ana Catarina Porque é uma história muito top, velho E assim, eu particularmente gostei demais E eu gosto muito também da Ana Catarina Que eu acho a voz dela incrível Então eu vou deixar aqui no final do vídeo Pra vocês clicar e assistir Também vou deixar aqui na descrição Vou deixar também aqui aparecendo no card aqui Pra vocês E lá e assistir a história dela Então, essa foi a notícia de Ana Catarina, velho Então, felicidades aí pra ela e pro Iago Donadinho Que então, muito sucesso aí pra Ana Catarina E muitas felicidades Que ele possa realizar todos os seus sonhos juntos aí E assim, eu espero um fit deles, velho Uma participação de Iago Donadinho Junto com a Ana Catarina Porque eu acho que vai ser bom E o casalzão aí tá com tudo E espero que venha música boa aí pra gente dos dois Então, é isso, rapaziada E a outra notícia que eu vou trazer pra vocês É sobre o Silvano Salles e Lambaçaia Recentemente eles postaram as fotos em suas redes sociais Falando que está vindo parceria Isso mesmo Eles postaram as fotos em suas redes sociais Com a seguinte legenda Aguardem E aí, rapaziada O que vocês acham? Então, eu particularmente acho que está vindo aí Uma participação do Silvano Salles junto com a Lambaçaia, velho Se isso for verdade mesmo Que eu acredito que seja Vai ser uma música muito top Assim, o Arrocha junto com o Lambaçaia, velho Você é doido, vai ser demais E assim, o Lambaçaia, o Léo do Morphe Canta demais E o Silvano Salles, a gente não podemos nem falar, né? Porque é veterano aí já de carreira E um dos maiores cantores de que o Arrocha já teve E tem até hoje é o Silvano Salles Então, essa parceria aí promete vir com tudo E a outra notícia de hoje é do Asas das Livres Tinha várias pessoas me perguntando nos comentários No meu Instagram, hein, pessoal? Quando é que sai o CD do Asas das Livres? Então, o CD de Asas das Livres sai da semana que vem Pra, precisamente, segunda-feira aí Sai o CD do Asas das Livres Eu já estou ansioso aqui Pra ver esse CD Porque vai ser top demais E Asas das Livres sempre lança CD top Que dá pra todo mundo curtir Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá aquele like Se inscreve no canal E me segue lá no meu Instagram E você dá uma sugestão também pro próximo vídeo, ok? Então, foi isso, rapaziada Muito obrigado E não se esqueça de deixar o seu like